Pachamã, Santo Salvador Pachamã, seja com fome Pachamã, nossa direção Flechamão, nosso coração Puxamão, pelo nosso amor Rachamão, os muros da prisão Pachamã, restou a ilusão Pachamã, restou a ilusão Pachamã, abra-se, cadáver-se a prisão Pachamã, Cristo, Oxalá Pachamã, Santo, Orishá Oxalá, chuva, lãs, ergas, bicho Luta, tanto faz, brecha Faça-se abrir, deixa nossa dor fugir Explora, vida por favor Explora, vida por favor Explora, abra-te, cadáver-se a prisão Pachamã, Cristo, Oxalá, Cristo, Oxalá, Cristo, Oxalá Pachamã, Senhor, Amém O que é isso? 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 O que é isso?